Dentre as ocorrências registradas pela polícia nas últimas horas, destaque também para o roubo de celulares aqui na cidade. Vamos às informações. Com relação ao roubo ocorrido ali no pátio de São Cristóvão, no guincho, a gente teve informações também de supostos autores que estariam homisiados ali na região da Boca da Onça, no bairro JK. E após se identificar a residência onde esses indivíduos supostamente estariam homisiados, foi feito novamente o cerco a essa residência e os indivíduos tentaram invadir. Também foram sete pessoas que estavam nessa casa e uma delas foi identificada pelas vítimas como um dos envolvidos no roubo ocorrido durante a madrugada. No local foram apreendidos em torno de 11 celulares que estavam embaixo de um colchão e grande parte desses celulares é de procedência ainda não identificado. Esses indivíduos que foram abordados não souberam explicar de quem seriam os celulares do encontro ao local. Com eles também foi apreendida pequena quantidade de droga que estão sendo apresentadas à polícia neste momento.